Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compra nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Mais uma prova, dessa vez a última do ano Hoje é o dia de correr os 14km da Corrida Atenas Prova que tem 7, 14 e 21km aqui no Aterro do Flamengo Ontem choveu demais Sexta-feira choveu, mas como vocês estão vendo atrás de mim O sol saiu, tá frio, mas tem sol Bora alinhar então pra mais uma prova A última vez, a última do ano Bora! Alinhado pra largar, tá todo mundo misturado Então fiz sexta-feira, 14, vem pra 21 Encontrei um cara que eu trabalhei há muito tempo Começou a correr E hoje eu vou de 14, ele vai de 21, é maratonista E aí? Hoje é 21, hoje é Ah, hoje eu vou dar uma corte pra galera? Nada, nada, eu tinha uma gareza E aí, como é que foi essa evolução da corrida? Curtiu, chegou a ser a bola na minha companheira de ferro Sim, sim, cruzado Eu comecei com a corrida de 5 e 10 Que eu cansei de te ver aqui no aterro Encontrei um dia na revê, fui na maratória de ano E aí, para não ter sorte na meia Já curti a maratória do que vem de novo Vai parar? Louca! Tá vendo, não tem volta Começa a correr, não começa que não para Boa nova, nós Boa nova Tá valendo a última do ano Vambora Métodos iniciais Todo mundo largou junto Separados por 3 Tanto do 7 Bora Tanto do 7, quanto do 14, quanto do 21 O 7K Vai até A altura do antigo porcão E retorna Nós do 14 Vamos até a iniciada de Botafogo Daríamos uma voltinha De 1K Retornando Bate de novo no Maurício Vai até próximo Ao aeroporto de San Sumon E chega E a galera do 21K Faz esse percurso duas vezes Me lembro do ano passado Correndo essa prova Debaixo de um temporal Muita chuva E esse ano a chuva quase veio Quase Ontem choveu demais aqui Mas hoje Tá bem fresco Por menos por enquanto O sol tá tentando sair E a galera do 21K Parece que vai ter uma prova mais tranquila Torcer pra ser Que essa é a última meia maratona Plana Do Rio no ano Já passamos aí De 2K Agora 2K E aqui já começa a indicação Do retorno do 7 A galera que vem vai poder Fazer o melhor tempo da vida Tá evoluindo na distância ainda Já vai entrar aqui Entra aqui E vai pra lá A gente corre tanto Tem tantos amigos Que aí já fala assim Pô, mais uma Mais uma Mais uma, mais uma Olha que parceiro Quantas foram esse ano já? Pô, perdi a conta Perdi a conta Já não contei mais não Já teve de tudo? Tudo Teve maratona, meia trilha Tudo Nos encontrando na WTR Que eu vi Pô, prova sofrida, doída Que prova doída Mas valeu, né? Mais difícil do ano É Mas valeu Valeu, valeu Então tá bom Chama Jota Contou o metrase Bora Bora Bora, filho Bora boiar A gente vai encontrando a galera Mais uma Olha o Hilton aqui 21 Ano passado Esse aqui Se molhamos todos Muita chuva, né Pierre? E aí Hilton, beleza, irmão? Muita chuva no passado Muita chuva pra caramba Esse ano não Tá friozinho, mas tá bom, né? O friozinho que é bom Pra galera do Rio 20 graus já é frio Tá pensando o que? 17, então Já é inverno Melhor temperatura pra correr Por enquanto O sol quer sair Pra muita gente como eu É a última prova do ano É fim de festa Já tá aí só pra poder passear Mas pra muita gente É a primeira Estrela na meia hoje? É isso Estrela na meia Estrela na meia E aí, até agora tranquilo? Tranquilo Ó, cabeça no lugar Vai devagarzinho Mantenha o ritmo Tem muito pra correr ainda Boa prova pra vocês Galera, aproveita pra estrear também É a última meia Plana do Rio No ano Aliás Tem muita gente também Que evoluiu Essa prova é bacana Porque ela tem três Boa Em três distâncias Hoje 7, 14 e 21 Mas ela tem três etapas também A primeira etapa Foi cinco Se não me engano Doze E dezoito Aí a segunda etapa Seis Eu acho que Treze Ou Não lembro qual a metade E aí vinte E aí essa fechando Bora Então é muito importante Pro cara que tá correndo De repente cinco Ele corre depois seis Depois sete O cara que corre dez Corre doze Os quatorze Dezoito 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 E vinte e um E aí evolui Gradativamente Parabéns a iguana Nenhuma prova tem isso Geralmente tem Cinco Dez E vinte e um O problema É o salto muito grande Do dez pro vinte e um Nós temos poucas provas De dez milhas Que seria A mais importante Pra qualquer pessoa Que tá fazendo aí Do dez Pro vinte e um Que é quase o dobro É muita diferença Então é importante A Atenas Propicia isso Pro corredor E pra corredora Bacana né Eu já corri várias provas Aqui no Ateu Principalmente esse ano Propas médios e longas Fiz a Atenas ano passado Fiz o vinte e um E esse ano Essa modificação De percurso Que eles fizeram De zigue-zague Aqui Bora Num quilômetro Aqui na Enseada Funcionou Porque A gente ficava Muito sozinho E aí acaba desmotivando Um pouco Aqui no zigue-zague Não O tempo todo Você vê um amigo Mexe com ele Mexe contigo E aí quando você viu Já vai dar aí Ó Tô no sete Vamos chegar lá na frente No nove Olha a diferença O ano passado Deu duas voltas aqui A segunda volta Já não tinha mais ninguém Aí ficava difícil Vai entrar estreando Principalmente Esse ecológico Conta muito Aqui não O tempo todo Lá indo Aí vem Até aqui Esse pessoal aqui agora Tá na frente Então todo mundo tá indo Já com 8K nas costas E aí vai até o aeroporto Depois retorna ali atrás E aí fecha Ficou bem dinâmico Já não bastasse correr Com uma câmera na mão Também Com o celular Tô fazendo A cobertura em tempo real Nos stories Tanto do canal Quanto Do perfil da sua corrida No Instagram E da iguana também Acompanha os bastidores aí Falei que ia levar Em tempo real Aí ó Já foi Metade da minha prova Um terço da galera Do 21 Vambora Vamos seguir Viu aí Tá fácil Vambora Vivo Tô aproveitando hoje Pra fazer Um dos últimos testes No Fila Canna Racer 4 Já usei o Canna Racer 3 Gostei demais Usei semana passada Na Maratona de Resonamento Petrobras Que era uma prova rápida E hoje Fazendo uma prova intermediária Com ele Pra ver como é que ele se sai Porque é um tênis leve Pra quem é leve Não é o meu caso É um tênis pra quem quer velocidade Não é o dia de hoje Vamos fazer um treino Justamente pra poder ver Como é que ele se sai Em condições Onde ele não deveria ser usado No meu caso Hoje Em breve O review Eu te falo o que eu achei Dessa máquina de correr Fila KR4 Bora Prova com o Gatorade Meus amigos Pra galera do 21 É excepcional Eu vou fazer 14 Também tomei o meu Gatorade de copinho Delícia E aí Vai pro 21 também Partiu 21 Número branco É número de respeito Essa é CMX Tranquilo até agora? Até agora Tranquilo Fazendo uma prova Moderada Conservador É rapaz Vim de uma lesão aí Só pra conseguir lá Completar e levar a medalha pra casa Que vale a medalha É isso aí Valeu Silvio Boa prova Obrigado aí Sorteio daqui funciona Tô falando Nego não acredita Acompanha nossa sorteio no Instagram Ó Ganhou qual a distância 16 ou 8 Vai escolher o 8 De qual prova A WTS É do mar Uma das mais difíceis do ano É Mas curtiu Muito Serviu de base pra hoje Que é 21 É isso aí Tá vendo Lá é pedreira Pensar positivo sempre Fez 8 pedreira lá Tá no 21 hoje Ó lá Rebinheta hein Tá aí Boa prova Obrigado Prova dando gel pra galera Do 14 pro 21 Ó Gelzinho aqui Vambora seguir Tomar água E sprint final E como já é padrão E como já é padrão Nas provas do aterro Principalmente no aterro Ó quem tá lá em cima O Cris Pra nós falta pouco Pra eles Já falta um pouquinho mais Do lado de lá agora Só os guerreiros do 21 Confesso que eu tô Um pouco emocionado Porque É a última do ano Segurando pra não chorar Foi um ano Muito intenso Muito bacana Foi o ano que eu mais corri prova Na minha vida Foi de hoje 27 Três maratonas Perdi a conta de contas meias Prova de montanha Prova de asfalto Aqui no aterro então Perdi a conta também Mas sempre Tentando levar pra você Corredor Você corredora A melhor experiência da prova Animar A quem ainda não corre A correr É só isso Não ganho dinheiro A minha remuneração É sempre O carinho somentado de vocês Então muito obrigado É por amor que a gente faz isso Acorda cedo Fica até tarde editando vídeo Pra vocês Muito obrigado Ao cruzar aquela linha de chegada Pensar agora só no ano que vem Ano que vem Pretendo ser um corredor melhor Correr menos provas Mas o canal vai continuar Graças a vocês Que me deram muita força Quando eu pensei em desanimar Muitos comentários positivos Muito obrigado Muito obrigado Parado de falar Senão eu vou chorar Só falta agora Um e meio Quer moleza? Vai correr na esteira Aí ó Subidinha no final Pra todo mundo ficar Aquecido E dar o sprint final Aqui ó É o aeroporto Santos Dumont Pra quem não conhece o Rio Tô falando Galera gosta de fechar Sofrendo bem Último do ano? Último do ano 21k Tem que ser meia né? Tem que ser né E o ano que vem? Tá pensando já ou não? São Sebastião Já começa bem o ano? Já começa bem o ano Já vem o ano Já vem de janeiro Estaremos juntos então Sérgio Silvio Boa prova Boa prova você também Silvio Abração Metros finais Daqui de vídeo ó Pra direita Galera do 21 Pra esquerda Vamos nós ó Meus amigos e minhas amigas Muito Mas muito Mas muito obrigado mesmo A todos vocês Aqui vou encerrando Meu período de provas no ano 27ª prova do ano 91ª da carreira Rumo a 100 Ano que vem se Deus quiser Vamos começar bem o ano Muita prova bacana pra vocês Como sempre Beleza? Vamos chegar então? Bora Vem chegando ele Programa quilometragem na área Alô Silvio Boa Fechando os 14 Cac no Atenas Valeu Vem Silvio Bate aqui que não bate Então abraço Aê garoto Temporação especial de 1 hora 33 minutos Mais 23 segundinhos Vamos a ela então A última do ano Essa é a última Risca M A última Aê Risca M Valeu E aê medalha Medalhinha Medalhinha Show de bola A última prova do ano Depois de Montes Depois de Serra do Mar Tuas dicas Salvou minha prova Lá em Serra do Mar Ajudou? Que bom Foi minha primeira prova de montanha Eu assisti todos teus visual A entrevista que me daste E quando te vi ali Eu falei Pô Vou poder dar os parabéns Pessoalmente Pelo menos a você Você que correu Pô A gente fez 1.21 Fez 1.36.30 Não é o melhor Mas tá bom É pra fechar o ano A gente tá bem 1.36.21 Cara no aterro Não tá bom não Pode brincar Tchau Quase 21 né 21 ano que vem Vamos voltar pro 21 Mas Muito bem organizada Muito feliz Corri 14 Mas dava pra fazer 30 anos Mas ano que vem A gente volta Tamo junto ano que vem O que foi? Esporte Prova muito da hora Muito boa Show de bola Percurso diferente Ajudou né? Percurso diferente Bacana Um tempo agradável até E com essa mudança No percurso Foi show de bola Deu pra gente Estourar aí no final Show de bola Parabéns Parabéns aí Valeu pra nós Abraço Olha aqui Por exemplo Família que corre unida E permanece unida Uhul Viemos de São Paulo Só pra poder correr Só pra poder correr Maravilhoso Prova incrível Lugar incrível Que dia perfeito Quero sorte que parou a chuva Começou friozinho Terminou nesse calor Volta É o único que vem pra correr a meia Sim Com certeza Parabéns Bom domingo E bom domingo a vocês Rapidíssimo né? 1,43 Foi dolorido Sol Mas até a entregue Último do ano? Fechei o ano Eu acho Gostei do ano Fechei Do lado direito Do palco Parabéns Meu amigo Leandro É corredor e locutor Me prometeu um negócio aqui Quero que ele deixe gravado Pode gravar porque o desafio tá lançado Eu planejei pra fazer no ano passado Mas aí tinha os probleminhas No meu joelho Tô aí fortalecendo Treinando na academia forte Fazendo fotografia Silvião E em 2019 Rio de Janeiro Vou voltar aqui Pra fazer a noção da corrida Mas pra correr Rio City 2019 Minha primeira meia maratona Nos primeiros 21 quilômetros E a prova é dia 7 de abril No dia 12 de abril Eu passo 30 anos Então vai ser também A minha comemoração 30 anos com meia maratona Vem comigo Silvão Vamos gravar essa prova com ele Vambora correr a Rio City Tá assumido o governamental Vem com a gente Vai estrear Vai correr a Rio City Bora no gol Bora no gol Meus amigos e minhas amigas Fim de papo Tá aqui mais uma A 27ª do ano Ano na 21ª da vida Espero que tenham curtido Essa cobertura Mais um vídeo Mais uma prova A última do ano Me emocionei Lembrei de tudo que aconteceu Ao longo do ano Vou funcionar de novo Enfim Muito obrigado a todos vocês Que em 2019 Possamos continuar juntos Não acabou Tem mais vídeo do ano ainda Tem mais vídeo com o Vini Tem mais vídeo de treinamentos Então Continua acompanhando o canal Beleza? Muito obrigado pelo apoio de todos E vamos que vamos Que ano que vem tem muita prova Continuem treinando Dê um relaxado agora Final do ano Curtam as festas Em janeiro Começamos de novo Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se quer fazer de repente Uma prova A de hoje Ela continua Tem ano que vem Aqui no Rio Tem São Paulo também Tem evolução Vários percursos Pra você que quer começar a correr Você que quer chegar Até a meia maratona É o ideal Se inscreva no nosso canal Deixe seu comentário Se você gostou Deixe suas sugestões Quíticas e elogios É importante pra nós Enfim E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo